Me indicaram esse canal aqui de limpeza de casa, eu não sei como é que vai ser essa experiência, mas é o canal aqui da nossa Auricatarina, até me inscrever, e é isso. Olá pessoal, e bem-vindos! Olá pessoal, e bem-vindos ao Deep Clean com o meu, Opry! Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, que isso, que isso? Esse não dá strike não? A gente vai ver, se dá strike, a galera vai saber lá, que o canal vai cair. Que isso, minha gente? Olha a quantidade de... Que isso, moleque? Ela pediu aqui, ó, Taco Bell aqui, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, a quantidade de bagulhinho que ela pediu do McDonald's deixou. Que isso, mano? Eu não consigo ver o sofá em qualquer lugar aqui. Olha a mesa do computador, igual eu, igual eu. Tem apenas uma pancha de roupas, um monte de trombos e esse pedido maluco. Moleque, tem até... Caralho, tem até Guaraná Antártica, filha, ó. E o cheio é malo Mas não me importo O que é isso? Não sei... Alguma... A comida, baby! Parece que há muitas leis de tracias aqui E eu não tenho ideia do que está dentro ou entre elas Que isso, que isso, que isso Oh, magots! Cabeça! Oh, meu Deus! Aquela copa de McDonalds é incrível! Ei, você não pode parar Estudar ou trabalhar nessa mesa? Eu quero dizer... Uau, olha essa classe Vou ser sincero, vou tirar essa legenda Porque ela só está falando tipo Olha isso, que sujo! Isso está sujo! Isso está sujo! Aquilo está sujo! Vamos começar! Eu coloquei todas as roupas Nesses tracos brancos E todas as tracias Brancas Tem uma cadeira! Tinha uma cadeira ali, moleque! Achou uma cadeira! Espera um minuto! O que é isso? Oh, meu Deus! É uma cadeira! Isso é louco! Por que foi isso? Olha o chão, moleque! Pela primeira vez o chão Eu não sei Mas, hey! Nós já podemos ver o chão Isso é incrível! E super rápido Porque... Pô, vou te falar Esse tipo de trabalho É um trabalho muito doido, tá? Tem uma galera que, porra, acaba Tendo esse tipo de... Chegando nesse tipo de situação, né, cara? Por N motivos Depressão Porra, algum transtorno Diferente, assim E, pô, tem pessoas que limpam especificamente a casa dessas pessoas Até de forma voluntária, né, mano? E é mó doideira, pô! É mó doideira Tem que ter, tipo assim Tem que ter uma... Pô, muito bom coração Muita disposição, tá? Muleque, caralho, é muita coisa, fi É Laura's secret cake Imagina que, até mesmo o seu casal Olha o fonezinho de ouvido ali Maneiro o fonezinho, tá? Aí tem ali uma... Uma mini... Mini vodka ali, ó Aqui, mini vodkazinha Ele não sabe sobre isso Caixinha de ferramenta, do nada Caixa de ferramenta, moleque Isso é louco O seu casal tem apenas compreendido sobre o cheiro Que Laura tentou cober Mas agora... É, então, ela tem uma... Ela não tem... Ela tem uma companheira de casa, né? E aí a única reclamação da companheira foi o... Foi o cheiro do bagulho A situação tem mudado... As guerras Tem muito mais... Que isso, cara? Que é molde e o cheiro... É muito ruim Eu sempre penso... Que eu tenho que manter o cheiro por um dia ou dois Mas a pessoa que mora aqui Houve o cheiro... Cheio de moedas no chão, tá? Estar no chão é... Estar no chão é... Estar no chão de quem pegar Esquece Todos os dias Então... Eu posso lidar Eu posso definitivamente... Que porra essa? De limpar a maquiagem? Que lojo, moleque Essa caixa... Foi... Trash Todos os trases Uhuuu Mas sim Moleque, olha isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis Caralho, pô, não vou mentir não, tá ligado? Tipo assim... Eu tenho uma mania muito ruim Que é de deixar copo, tá ligado? Eu deixo muito copo aqui Porra... Pega uma agulha pra beber Deixa um copinho aqui Deixa outro copinho ali Deixa uma garrafinha ali, tá ligado? Copo eu deixo bastante Prato! Eu fico meio incomodado, mano Às vezes fica De um dia pro outro De outro dia pra um Chega uma hora que começa a incomodar, mano Deixa também? Muito pouco, cara, né? Prato muito pouco Até porque nem tem muito espaço aqui pra ficar Pô, isso aí, por exemplo Pô, isso aí é tudo lixo, mano Tudo a respeito Essa caneca é lixo, mano Não dá pra guardar essa caneca Porque, pô, tipo assim Vamos ser sinceros Partindo do princípio Que é tudo um monte de lixo Na cabeça da pessoa Se tu pegar essa parada e jogar fora Não vai dar falta, tá ligado? Não, aí você não vai limpar com isso Não é possível Tem que tirar isso aí, pô Tem que tirar isso aí, pô Nossa Ela é tão brava que ela limpa ao mesmo tempo que ela... Ao mesmo tempo que ela... Crava, né? Tem que tirar isso aí, pire Tem que tirar de roupa E, tem que tirar de roupa Usei Eu toio Tem que tirar isso aí Tem que tirar isso aí Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que isso, moleque. Caralho, o bagulho colou no chão, filho. Olha isso. Pratinha assim não fica. Até porque é muito difícil eu deixar a comida assim. Eu como tudo. Ok, galera. Isso é algum tipo de mistério. Porque embaixo dessa peça. Tem algo. Vamos ver. Caralho, ela cobriu a sujeira com um lençol, mano. Ei, é trastras, trastras. Mas eu não sei por que a peça estava lá. Talvez isso tudo começou com essa peça. Talvez. Eu não sei. A quantidade de latinhas é surreal, mano. Mas sim, eu estava explicando que eu realmente faço casas de jornais. Porque eu não posso fazer nada com essa coisa. Mas eu gosto de casas com um monte de trastras e coisas assim. Pô, mano, mas sabe qual é a parada? Às vezes a pessoa está tão mal de cabeça, cara, que ela começa a só não ligar, tá ligado? Tipo assim, ela não liga para estar tudo cagado. Ela não liga. Eu posso fazer algo. Aí é foda. É um estado mental muito ruim, mano. Doideira. Caralho. Essas casas, porque eu posso lançar quase tudo tudo. Tipo, adiante, trastras. Essas pessoas... Não se toucham com o seu trastras. Então, isso é uma coisa muito legal para mim. E para eles, claro. Ei, já está olhando bom. Agora tem que passar um vejo aí nesse chão, né? Faz o chão lindo de novo. Eu quero comprar novas caixas, pilhas e blanquete. Então, adiante e ver como linda esse chão vai ser. Pô, é uma loucura ela não jogar um desinfetante ali, tá ligado? Pô, loucura. Tipo assim, já está fazendo a cama, tá ligado? Pô, não dá. Tem que limpar um pano. Passar um pano, pô. Olha isso. Já está trocando a cama e tem mosca, pô. Não dá, mano. Qual é? Olha lá, olha lá, olha lá, pô. O Edredon raspando no chão. Ah, aí não, mano. Pô, e que escolha de cores são essas? Pagudo ficou feio. Ok, o que está acontecendo com esse chão? Eu não sei. Eu tento... Oh, tem trussas também. Eu amo. Eu tento fixar, mas eu não podia. Eu não sei. É lixo, é lixo, é lixo. Eu não sei porquê. É que a mulher botou um prato dentro da gaveta. Então, talvez, talvez, isso vai funcionar. Eu espero. Eu não sabia que isso estava rompido, ou eu não sabia que isso era isso. Que parada, bicho. Eu poderia ter comprado um novo, mas eu não tenho tempo para ir para o restaurante de novo. É tão triste. Ok, mas agora eu vou tentar limpar. Ok. O pão está saindo bem, é bem ok? Sim. Vou tentar salvar isso aí, é loucura. O bagulho feio e está quebrado. Está no outro lado. É parece branco de novo. Agora, vamos arrumar. Olha lá, vai meter a fita, filho. Eu acho que eu precisaria de um handi-man. Sim, é isso. Eu tenho que encontrar um handi-man. Hum. Está bom. Ok, ok, está funcionando. E eu comprei esse tablet e uma flor e esse pequeno pixi. Porque... Está bom, está bom, está bom. Está melhor do que estava. Está bom, está muito bom. Pô, tem uma foto da mina ali na cadeira, olha lá, tudo jogado. Ou talvez. Quando eu estou limpar isso. Sim. Então... É por isso que eu comprei um pixi. Oh, mas eu amo essa mesa. É tão super frio. Olha essa pão. Pô, esse monitor é bom, mano. Papo reto. Pô, esse monitor é bom, mano. Papo reto. E também tem algo muito frio. Eu acho que Laura... Aí, olha. Isso aí que você tem que jogar no chão, olha. Olha. Isso aí que você tem que jogar no chão, olha. Caralho, a mina colou tudo ali, mano. Eu gosto de coisas para ser claras e clean. Sem tapas ou extra clutas. Adeus, Dave. Aí, pô, pô, pô. Tô na fé que ela vai limpar o chão ainda, mano. Ela pulou tudo. Isso aí. Esses computadores, essas torrezinhas deitadas aí, parecem computadores de faculdade, né, mano? Tô na fé que ela vai limpar o chão ainda, mano. Pô, esse tecladinho da Razer aí, filho. Ó a mouse da Logitech. Olha super boa. Eu quero dizer, é tão fresco. Uh. Dusty Dust. Like I said, Laura told me that she had been unwell all winter, but now she had noticed the poor condition of the home when she started to be better. Pô, esse rodinho aí não tá funcionando não, mano. Caralho, não é possível. Tá acabando o vídeo. Vou ficar puta. I think that is a really common thing. That's why she asked for my help. It's good that usually these people ask for my help when they were. want something to change in their lives. They don't want to live like this anymore. They want something better for themselves. Jogou-lhe uma água fervendo, né? Aí, pô. And, of course, I want to give it to them. Here, I'm using... Yes, I was pouring water from the kettle. Mas tinha que passar assim embaixo da cama também, né? Porque o cheiro vai ficar lá, né? And... I added some dish soap and now I'm using Cine's flat mop and my squeegee, my... Mike, look at the color of the water. Imagine embaixo da cama. Aí, tá vendo? I love the squeegee. I love my squeegee. Now, if you have watched my videos, you know that already. This floor is made of plastic, so it's super safe to wash it. Are you guys ready to see the before and after pictures? Where are you? I am. Some tiny details are still left, so... Caralho, man. POP RELA. Tá aí, mas é muita sujeira, tá? É muita sujeira. Here comes a pro tip. If you have a white painted wall, use a power paste. If you have any kind of stains, it works like magic. Look at this. Like, wow. Just microfiber cloth and power paste and it's natural cleanser, so... We're totally safe. Ooh, there's some nice dust and stains. I poured some water and then I'm spreading it. POP RELA. Mas é muita sujeira, man. Ah, scraping it. I really love tapes. But now, it's gone. Wow. Beautiful. Pô, bem melhor, né? Doideira, moleque. E tá a mosca lá ainda, tá vendo? Tá a mosca passando a frente da câmera? Super beautiful. Ó, a mosca aí. Cadê? Toma, passou ali. Super beautiful now. Let me show it to you. This is before. I'm not singing. Caralho, mas vou te falar. And this is after all my... Mané, que loucura, né, mano? Que loucura, mano? Caralho, olha isso, mané. This is after. Oh my God, it's so beautiful. Now Laura can come home. Oh my God. By the way... Pô, velho, tipo assim, é impossível que a mina volte a... Sei lá, também é foda. A cabeça do ser humano é muito complicada. Mas, pô, a pessoa vendo isso aí do jeito que tá agora, não é possível que vai... Vai deixar rolar de novo, tá ligado? Aí os amigos têm que intervir, falar. Cara, pô, todo o trabalho lá da mina foi pro lixo, tá ligado? Porra, por favor, dá uma ajuda aí. One person commented on my Instagram saying that the rock is still dirty. But it's new. I bought it. It's... It's new. So, well, that's that. See you next week. Bye-bye. Bye-bye, filho. Caralho. Mané, que loucura. Aí, essa toalha na... Na cadeira do computador, é doideira. E a mosca lá, olha a mosca. Olha a mosca remanescente. Olha lá. Olha lá aqui. Livremente, hein? Porra, aí eu vou te contar, viu? Vou te falar esses vídeos aqui, não nervoso do caralho, tá?